E aí pessoal, tudo beleza? A fazenda que vamos falar nesse vídeo fica localizada no município de Cavalcante cravada na Chapada dos Veadeiros, Estado de Goiás Pra quem não sabe, a Chapada dos Veadeiros é um dos parques nacional mais bonito do nosso país A fazenda fica a 23 km de Cavalcante, 100 km de Colina do Sul e 400 km de Brasília A fazenda está 50% formada nos capim Braquiara e Andropongo A topografia da fazenda é parte plana e algumas partes levemente onduladas A fazenda é toda mecanizável, possui um único morro e foi usado para reserva legal Bem feitorias da fazenda Tem duas casas, sendo uma nova Tem curral, tem pomar, tem cerca E a energia elétrica está em processo de instalação A fazenda é muito rica de água, tendo um rio perene cortando a propriedade Com lindas quedas e várias nascentes A documentação tudo ok, devidamente escriturada, registrada e georreferenciada É uma excelente oportunidade para a pecuária O clima é muito bom para a criação de animais Tem aptidão também para o ecoturismo É uma região muito solicitada Linda vista para montanhas exuberantes Mata bem preservadas Cerrado com a maior biodiversidade do planeta O tamanho total da fazenda é de 484 hectares Ou 100 alqueires A pedida total aí na fazenda está sendo de 3 milhões de reais Está saindo aí 30 mil por alqueire Então é isso aí pessoal, esse foi o vídeo dessa fazenda É uma fazenda muito top, muito bonita Se você tem interesse, pode estar entrando em contato pelo número Que vamos deixar aí na descrição do vídeo E se você gosta desse tipo de conteúdo Já se inscreve no canal e ative o sininho de notificações Para não perder nenhuma novidade que a gente postar aqui no canal Então valeu!